O processo mais difícil no desenvolvimento Do jogo Eu acho que depende pra quem tu perguntar Pra mim foi o meu Não, não sei Alguém quer falar sobre isso Alguma coisa muito difícil Eu acho que Eu tenho um palpite aqui Eu acho que uma das coisas mais Complexas que a gente teve A gente teve que lidar Foi com a quantidade de conteúdo A gente inverteu a ordem A gente começou Fazendo um excesso de conteúdo Antes de provar O fator de versão do jogo Enfim, quando a gente vai fazendo o jogo A gente tem que colocar Tem uma ordem pra ser feita a coisa Porque eu costumo dizer que Tanto o erro quanto o acerto são exponenciais Num projeto de tão larga escala Quanto é fazer um jogo Então A Kiris ainda tem um DNA Meio que Ela consegue Mesmo sendo Sei lá Um dia ela já foi um carrinho Hoje em dia ela já tá meio que em um ônibus Mas a gente não A gente não hesita em dar cavalo de pau Então a gente ainda foi Se resolvendo ali Mas eu acho que isso aí Era uma questão que tirava o sono De todo mundo E recaia muito Era uma granada sem pino No colo muito Da molinha Eu acho que ainda sobre isso Eu acho que a comunicação E a A integração De todos esses profissionais diferentes Acaba sendo Um ponto Um ponto que Que é difícil Tipo O projeto ele tem atrito Mas a gente costuma dizer Que o atrito é bom Que aconteça Que nem o Janderson falou Do cabo de guerra Entre eu e ele No Color Script lá Pô, deu pra ver o resultado Que tipo Eu sabendo quando ceder Ele sabendo quando ceder O negócio ficou Ficou bonitão Eu e o Hamilton também A gente teve bastante cabo de guerra Nas decisões de game design E eu acho que isso é natural Mas O lance é Comunicar E integrar Todas essas cabeças Que vem de backgrounds diferentes E tem ideias diferentes De como o processo Deveria funcionar Eu acho que acaba sendo Uma dificuldade geral Assim Pra todo mundo envolvido Queria comentar também Que Uma das coisas Que ajudou bastante A Que A gente Achar a fórmula Mágica É Apoiar o Dalmo Link E o resto da equipe Que não Era só a equipe Do Horizon Chase Era todo o estúdio Que ajudava Destando Ajudava com feedback Ele chegou um momento Que Mostrou pra gente Como quatro Cinco Links De curvas De carros Tomando curvas E eu acho que Todo esse feedback De pessoas qualificadas Um cara que vai pra rua Deu uma virada nesse carro Pessoas que realmente Sabem O que a gente está fazendo Foi muito bom E a liberdade De poder também falar Falar Se reunir E comentar E o que me preocupa O que me falou Aquele jogador Por que falo isso Por que fiz aquilo Eu acho que Essa vontade De chegar ao entendimento Foi o que Deu Que o jogo É a chave De que o jogo Além de ser bonito De ser lindo De ouvir E Que fosse gostoso De jogar Só mais um Um pouquinho Eu acho que Outra coisa Que é difícil Pra todo mundo Assim É Isso que o Jesus Falou De aprender A receber feedback Receber crítica Sobre o teu trabalho Não é Não é uma coisa fácil Não é tipo Tu acorda pensando Hoje vão criticar O meu trabalho Sabe E é uma coisa Que tu precisa Aprender Por exemplo O Janderson Jogou E acha que a curva Está estranha Provavelmente Ela está estranha E eu tenho que descobrir O que faz Ela estar estranha E como que eu resolvo Isso acontece na arte No game design No som Em tudo Eu gostaria De fazer uma pergunta Primeiramente Eu gostaria De parabenizar Porque o jogo Ficou muito massa E eu queria saber Assim Vocês tinham Um objetivo E uma equipe Mas como é que foi Planejar tudo isso Ter um planejamento Toda a equipe Conseguir ter uma harmonia Entre si E dar um resultado Assim Foi tão Bom A harmonia Entre a equipe Saber o que O que a equipe quer Foi o mais orgânico possível Eu acho Porque Bom Acho que foi muito Nos trancos e barrancos Assim Que Bom Cada um tem A sua expertise Vamos juntar isso Fazer alguma coisa Muito maneira Então Tem muito de confiança Muito de confiança É verdade Tipo Por exemplo Eu não conseguia ver Por que diabos O Dalmolin Mexer na câmera Ali Vai melhorar No meu feedback Quando for fazer Uma curva Assim Eu me dava náusea Aquilo Só que ele Não cara Deixa eu testar mais Deixa eu clicar mais Que pode sair alguma coisa Tá Se vira aí Mas É muito Do confiar Do trabalho Dos outros E Saber que Esse trabalho Vai agregar De alguma maneira Porque enfim O cara está ali Fazendo Está pensando 24 horas Naquilo E isso Acho que é bem importante A confiança E também Mais minha opinião Dar liberdade Para o cara Colocar um pouco Do teu DNA ali Porque Tem algumas coisas Que eu acho Que se você gosta De uma coisa Tem que ter a agregar A um projeto Por exemplo Tem um círculo E o projeto Tem que ser esse círculo Acho que não tem Nenhum problema Do círculo Aumentar um pouquinho Com o conhecimento De um terceiro Que você não estava imaginando Por exemplo Então é sempre válido Dar espaço Um pouco Para a pessoa Colocar o que Ela acha bom Do projeto Ali E eu acho que Horizon Chase Foi uma Bela oportunidade Já que era Não era com uma Publicadora Não era com uma Franquia Era nosso jogo Então a gente teve Eu pelo menos tive Bastante liberdade Para colocar Eu sou artista Mais de cenários E aí eu coloquei Bastante coisa Que eu achava Correto ali Que eu achava Que ia agregar Ao jogo Na arte Então acho que Essa liberdade Do projeto Ajudou A sair Melhor Eu acho que A gente construiu A harmonia também E o Processo certo Ao longo do Projeto No começo A gente não tinha Definido Como é que ia Funcionar aquilo Cada um Estava meio que Fazendo junto E até o fim A gente já estava Se entendendo Muito melhor Cada um Deixando Deixando estar Quando precisa Eu acho que A harmonia É volátil Às vezes ela está lá Às vezes não Mas dá para construir Começou como Um tema técnico Como o Milton Tentando mexer Parte gráfica Sim O projeto Ele começou Com Isso que o Israel Comentou Do processo Ter sido Meio ao contrário Ele começou Como uma solução Técnica De como é que A gente ia fazer Esse lance da esteira Que existia Nos jogos antigos E Então lá pelas tantas Já tinha dado um mês Um mês e tanto De desenvolvimento E a gente tinha a esteira Funcionando perfeito As árvores vindo E tal Mas o jogo Não fazia curva ainda Que daí foi aquela Situação do teaser Já dá para fazer um teaser Ainda não dá para jogar nada E Isso também a gente Foi acertando No meio do Do caminho Ele começou Meio de ponta cabeça Mas a gente foi Identificando Com autocrítica E com feedback externo Também Identificando Onde é que estavam os problemas E o que a gente Precisava resolver Tem duas perguntas Uma que É uma questão Que é como é Que funciona a esteira Como é que É lógico Se você não vai Fazer ela E outra Uma dúvida Sobre tu Estou vendo Como legalizar O programador Nesse sentido Tipo Ah Nessa curva aqui A câmera não Soou um pouquinho Sabe Tu consegue Alterar isso Na índice Tu mesmo Ou pede Tu cara Fazer tipo Ah Lota Um pouquinho Qual era a primeira Pergunta Era Da esteira Da esteira Eu vou Tá Sobre a pergunta De Como é a relação Do game designer Com o programador Em questão De novas features E modificações No sistema Que a gente tem Tem muita coisa Que o game designer Não tem como fazer Sozinho A não ser que Saiba Programar também E eu não sei Não o suficiente Para resolver Os pepinos Que a gente teve que resolver Então Tem muito assim De Também Ver o lado Do programador O programador Cara Ele é um Ele é um cara Que está Com uma lista Gigante De coisa Para fazer Com um prazo Pequeno E tipo Todo mundo Quer que a sua Coisa entre Antes na lista De prioridade Sabe E eu também Então Tem muito De tentar Entender Da parte Do programador Assim Por exemplo Eu quero Prototipar Esse lance Da câmera Qual é o mínimo Possível Que eu Posso pedir Para esse programador Para que depois Eu possa Mexer naquilo Sozinho Esse lance Todo da câmera A gente resolveu Em uma manhã Com o Danone Que é um dos Programadores Do projeto Eu pensei No sistema Acho que Numa terça De noite Em casa Chegando lá De manhã Cara Vamos fazer Tal coisa Consegue fazer Assim Consegue fazer Assado Consegue fazer Menor Tá Perfeito No fim das contas O sistema Que era Bem pequenininho Que a gente Tinha feito Só para Testar Uma ideia Minha Ele foi Para o jogo Final Porque Funcionou Sabe As vezes O game designer Tem muito disso De que Muito Tá no Gut feeling Muito Tá no O que Tu acha Que vai Funcionar Só que Tu Tu Não vai Conseguir Comunicar Aquilo Que nem O Janderson Comentou Eu não Consigo Convencer O Janderson De que Tem uma Uma ideia Boa De funcionamento Para a câmera Dificilmente Eu consigo Convencer O programador Também Mas Precisa Rolar Essa comunicação E Esse entendimento Assim De Pô As vezes Com uma Coisinha Pequena Da parte Da programação Eu já consigo Testar um conceito E ver se Funciona ou não Sabe Exatamente Para fazer algo Para eu poder trabalhar É Aí Tem um tanto mais De planejamento É Da equipe inteira Assim De Tá Quanto que O sistema De curva É importante Sendo que A gente está Completamente Focado Na esteira Agora O sistema De curva É super Importante Porque O cara Vai estar Dirigindo Para isso Para fazer curva E fazer curva Direito Então Isso Entra Como prioridade No sistema A gente faz Reunião Tem o lance Da inteligência Artificial Que a inteligência Artificial Ela é Os carros São meio Burros Alguns São um pouco Mais espertos Mas todos Eles Têm um Niveuzinho De adaptação A habilidade Do jogador De forma Que se Eu sou Um pouco Melhor Ou um pouco Pior Não vai Fazer uma diferença Gigante Na minha Experiência De jogo E isso Foi uma coisa Que a gente Teve que sentar Um dia inteiro Eu O Vex E o Danone Os programadores E discutir Tá, dá para fazer Desse jeito Dá para fazer Daquele Como é Então Com um dia De discussão Das alternativas A gente conseguiu Fazer o sistema Em mais dois dias Que foi bem Tranquilo E rápido E depois Eu sentei E fiquei O resto Do projeto Trabalhando nisso Numerizinho 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 Para deixar bom Sobre a esteira A gente não tem Um programador Aqui para responder direito E eu acho Que a ideia Era Eventualmente Ter uma palestra Só sobre isso Mas Cara Imagina uma esteira Aquele fundo lá Está bem no fundo Separado de tudo E essa esteira Ela tem só Um comprimentozinho Limitado Assim E ele vai gerando Tipo Imagina que essa esteira Tem 100 metros E ele Nasce árvore A cada A cada pouco Que eu corro E a árvore Vem na direção Da tela E morre aqui atrás Até teve uma coisa Que o pessoal Pediu bastante Que é Pô Sinto falta de um retrovisor Para eu ver Quem está vindo atrás E tal A gente não pode Ter retrovisor O mundo atrás E você não existe Então Foi um negócio Que Foi uma solução técnica Que deu o pontapé inicial Para o jogo Mas que também possibilita Que eu jogue Num iPad 2 Num iPhone 4 Num aparelho Um pouco mais antigo Sem problema nenhum O mundo só existe Enquanto você está Enxergando ele Basicamente isso Aí as curvas São um problema Completamente diferente De como que essa esteira Faça curva É meio aleatório O que as árvores Spalmam Ou tem alguma construção Do design Delas A gente Eu tenho que repetir a pergunta Já pegou A gente tem um sistema Na verdade A gente tem vários editores Que fazem A gente distribuir as coisas Dentro do jogo Aí tem um editor De prop Que a gente tem alguns parâmetros Que a gente pode definir E fazer de maneira organizada Ou aleatória Como a gente quiser Então A Prop X Sei lá Árvore B Sei lá Tal característica Vai Pegar Vai ficar só a direita Ou vai ficar só a esquerda Ou vai ficar dos dois lados Qual vai ser a quantidade Dessa árvore Quantidade de árvores E de que ponto Aqui está o ponto Poderia ser por target Ou por porcentagem Tipo Nesse ponto aqui da curva Vai acabar Ou então Sei lá A partir daqui 40% da pista Vai ter esse prop Poderia ser De maneira uniforme Então A gente colocava Coisas inorgânicas Como poste Placa Enfim Uma cadência certa Fixa de prop Exatamente E coisas Aleatórias Árvore Pedra E também A distância Que vai ficar da pista Pode começar De dois Unidades de medidas De distância E a 40% Na medida de distância E isso também Até remitiu um pouco O trabalho de game design Que colocar coisas perto Da pista Demais Fazer as curvas Ficarem mais Difíceis de fazer Você batia mais Nas coisas Então Era bem controlado O processo De colocar props Na pista A gente usou Aleatoriedade Em várias coisas Assim Mas sempre com esse cuidado De que tem como fazer Artesanal Sabe Então props Os inimigos Também Tem inimigos Que ele vai ter Entre essa e essa Velocidade Assim Tu sorteia no começo Da corrida Só que daí Aquele cara O rival Daquela pista Eu vou E fico um dia Mexendo Na velocidade Dele Os props Também Tipo Os guris Morreram Colocando Coisinha Nas pistas Na mão Tinha até Limitações técnicas Da quantidade De props Que a gente Poderia colocar Em tela Aparecendo na tela Do teu iPhone Eu esqueci o nome Era Callback É Eu esqueci É Callback Não sei Não podia Não era draw calls Eu esqueci o nome Mas Lá no profiler Da Unity Tu pode ver Se passasse de 100 Qual Cara Eu Eu não lembro O que está pesando E o que não está No jogo Sim E aí Quando Algum Quando Em algum lugar Ficava Muito cheio de prop Ah Tal lugar Tem que tirar Porque Enfim Senão pode Abaixar o frame rate Mas O processo De construção Era basicamente A gente coloca Aleatório A gente colocava De 0 a 100 Props Default Daquela pista E depois Ah Aqui Tem uma pista Reta Longa Que tem tipo Um período De reta Muito grande Então vai ser legal Colocar um túnel E aí Às vezes A gente fazia Props Só para Pensando Naquele momento Da pista Que foi só usado Uma vez E aí De maneira Feito de maneira Controlada Mas É bem isso Foi bem Aleatório No primeiro momento Mas pensado Depois Sobre o desenho As pistas Vocês disseram São 73 Pistas únicas No caso Do mini design Como é que Você chegou Para desenhar O formato Dessa pista Se você se expirou Em alguma coisa E Porque Pensei que Era agradável Para o jogador Pode ser Muito difícil Porque se não Jogar arcade Mas você chegou No desenho Dessas pistas Mas quem você Tirou para fazer O que foi você Que fez Tu não tirou Segundo lugar No campeonato De balística Lá Olha o cara Eu fiquei editando Aquele vídeo Lá Sobre o processo De design De pista Tu chegou A ver Que em Brasília É um avião Sim Ah tá Beleza Eu pensei Pô imagina Se o cara chutou Isso Ah tá É O processo De design De pista Foi Foi um Desses Desses erros Assim Que a gente Certamente Aprendeu E vai fazer Melhor Na próxima vez Que é Eu acabei Desenhando Todas as pistas Antes da gente Ter o Gameplay Do jogo Acertado Não Direto Teve A maioria Delas Eu rascunhei Mas Como tinha Que fazer Muita E eu tava No mesmo Na mesma Situação Do Janderson De que a gente Ainda tava Pensando Um jogo De dois meses Então tava Tendo que fazer Pista Fuzel Eu já ia Fazendo Mais direto No 3D Studio Max A pista É uma linha No software De 3D Essa linha Pode ter Subida E descida E tal E daí Exporta Pro jogo E o jogo Traduz Pra pontinhos Pra fazer Essa esteira Que a gente Fez Mas Como eu tava Fazendo todas as pistas Antes de acertar O feeling do jogo Eu não sabia Assim Por exemplo Tá Eu fiz uma curva Aqui E aí Que tipo Que tipo de curva É isso Isso é uma curva Difícil É uma curva Fácil Então A maior Meta Assim Era tipo A gente Criou Ideias Assim Do começo Pro fim Do jogo As pistas Vão ficando Mais longas As curvas Vão ficando Mais fechadas O número De pistas Tende a Fechar Então O número De Faixas Faixas Na pista Tende a Diminuir Então no começo Tudo é mais largo Mais tranquilo E lá no fim Tem uns pedaços Bem estreitos Então Deu pra criar Um conjunto De regras Assim Que garantiu Mais ou menos Que Eu tava Realmente fazendo As pistas Do começo Do jogo E do fim Do jogo Sem ter certeza De como Era o jogo Mas aí Depois Teve essa fase Que entrou O Arthur Pra pegar Já com o jogo Definido E ver Isso aqui não funciona Essa curva aqui Ficou muito Muito angulada Muito fechada E o cara voa Pra longe E daí Foram feitos Ajustes Bem pontuais Assim Pra melhorar E também Tinha uma liberdade Artística De vocês Pra Pra fazer Desenhos Nas pistas A Ilha da Páscoa Que é a bônus Do Chile Ela era um coelhinho Não sei se ainda é um coelhinho É um coelhinho Mas depois Depois teve Tem uma cabela Ah sim E teve Eu não sei Aí depois que Eles fizeram Teve o mindset De fazer A curva Aí não dava mais Pra fazer Essas Esses desenhos Do jeito que Muito detalhado E aí acabou Tirando um pouco Disso também Teve Teve mais ou menos Três ou quatro fases Que foi A primeira Fazer umas pistas iniciais Assim A segunda Deu Fiz 20 pistas Não sei mais O que fazer Pra fechar 100 120 Que a gente queria Fazer no começo Aí eu comecei A pesquisar Pistas reais De Fórmula 1 E coisa E refazer elas No nosso sistema E daí eu descobri Por exemplo Tem Interlagos A Chapada Diamantina É Interlagos Avacalhada Assim Porque Depois de fazer As pistas Exatamente como elas são Reais Tem aquela North Life Não sei o que Tem várias pistas reais No jogo A gente descobriu Tá Essa curvinha mínima Aqui Ela funciona pra Fórmula 1 Mas não funciona Pro nosso jogo De jeito nenhum Então Todas elas foram adaptadas Teve uma terceira fase Que o Jesus Que sugeriu Foi Olhar mapas De Mario Kart Rock and Roll Racing Jogos de corrida Antigos Tipo Olhar o mapa Top Down E E tentar Desenhar Baseado naquilo lá Então a primeira San Francisco 1 e 2 Elas são muito parecidas Com duas pistas Do Mario Kart Eu acho que a primeira E a segunda Do Mario Kart E do Super Nintendo O trajeto delas Mas tudo isso Foi um processo De aprendizado Assim Pra que na quarta Fase Daí Foram tipo Mais 20 pistas Definitivas Já entendendo o jogo Então Obrigadão Uma salva de palco Uma salva de palco Uma salva de palco Uma salva de palco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL